E Três Lagoas, então, gente, completa hoje 107 anos de emancipação político-administrativa. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Três Lagoas, desde a chegada da ferrovia até a capital nacional da celulose, numa reportagem especial que eu preparei pra vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva, a edição é do Marcos Felipe. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quarta-feira 107 anos de emancipação político-administrativa. Com 125 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes da economia do estado. O primeiro ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil a Três Lagoas. Esse foi o primeiro grande ciclo do desenvolvimento da cidade, que chega hoje aos seus 107 anos. Três Lagoas tem sua origem no maior empreendimento ferroviário do país e do mundo em sua época, a noroeste do Brasil. Três Lagoas foi a única cidade projetada para ser sede regional em um tempo onde ferrovias eram construídas com apenas 350 quilômetros. A noroeste do Brasil abrangeu apenas em território nacional, em determinado momento, 1.622 quilômetros de extensão. Foi a única ferrovia programada para ser de integração e não de escoamento. Após a Guerra do Paraguai, ficou evidente que as margens ocidentais, o grande Mato Grosso, teria que ser povoado e anexado ao território nacional. Após 1875 e depois de vários projetos ferroviários, é em 1905 que o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, conjuntamente com a União, decide traçar uma ferrovia que, partindo da cidade de Bauru, chegaria até a cidade de Cuiabá, cortando o sertão matogrossense. Mas em 1907, após vários estudos, decidiu-se então construir uma transoceânica que uniria as ferrovias brasileiras, as ferrovias bolivianas, as ferrovias peruanas e as ferrovias chilenas, culminando no porto de Antofagasta e de Arica, no Chile, no deserto chileno. A Noroeste do Brasil foi responsável pela formação de novas cidades, inclusive com a transeúncia, trouxe para nós um aspecto cultural único, através da transeúncia de comerciantes, oriundos de todos os cantos do mundo, de brasileiros que ora procuravam melhores condições de vida e melhores oportunidades de trabalho para eles e para suas famílias. Três Lagoas tem fruto nesse momento histórico e ela faz parte de um processo de ordem mundial. É por meio do seu potencial territorial, do seu clima, da condição hídrica e hidroviária que Três Lagoas vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, em 1911, a Companhia Machado de Mello, responsável pela construção da ferrovia, ela vai traçar o plano de uma cidade que estaria equidistante à cidade de Campo Grande e Bauru para que ela fosse sede regional. É em 1911 que é feita uma planta da cidade respeitando um plano urbanístico ultramoderno em sua época, o plano Hausmann. Jorge Eugênio Hausmann ou Eugênio Hausmann era prefeito de Paris nos anos 1860 e ele inovou a urbanização de Paris com amplas ruas, com bulevares e, naquela época, já em 1911, várias cidades brasileiras receberam esse projeto arquitetônico, como o Plano Pereira Passos, no Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte, entre outras, o novo processo de urbanização de São Paulo, devido à sua importância. A Três Lagoas também recebe, naquele primeiro momento, um plano urbanístico que contemplava ruas amplas, sistema de saneamento, sistema de escoamento, naquela época também já restaurantes, cadeia pública, hotéis e vários outros sistemas de qualidade de vida ofertados para os novos moradores que eram imigrantes e também moradores da pecuária que já se encontravam no lugar. Em 1912, os primeiros habitantes começam a chegar em Três Lagoas. foram desapropriados 3.600 hectares pela lei número 311 de 1912 para a formação do então distrito de Três Lagoas que pertencia à cidade de Santana do Paranaíba. Três Lagoas é emancipada no dia 15 de junho de 1915 pela lei número 706 e naquela época Três Lagoas já tinha uma importância nacional fundamental. Todos os grandes processos de transformação política naquela época passavam pela mais nova cidade do Mato Grosso e uma das mais novas cidades do Brasil. Três Lagoas era um entroncamento comercial importante devido à logística da estrada de ferro e também por via naquela época havia um intenso comércio com o Triângulo Mineiro principalmente com a cidade de Uberaba. É nos anos 20 que Três Lagoas vai passar por uma efervescência econômica importantíssima. Já nos anos 20 nós já havíamos concessionárias de automóveis, confeitarias, hotéis, todo tipo de serviço seja o serviço essencial do comércio ou sejam serviços destinados à construção civil. Três Lagoas sempre passou por grandes processos de empreendimento. A ferrovia foi a geradora, foi a primeira gene da cidade com relação a sua formação urbana. O segundo grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada dos trabalhadores que vieram para construir a usina hidrelétrica de Jupiá. é devido ao seu grande potencial territorial e logístico que Três Lagoas recebe de tempos em tempos grandes empreendimentos e não foi diferente já nos anos 60. Após o surgimento, após o desenvolvimento urbano e a configuração de Três Lagoas como uma cidade sede regional é que nos anos 60 em função do potencial hídrico e do rio Paraná que Três Lagoas também receberá o maior empreendimento hidrelétrico do mundo em sua época a usina de Jupiá. A usina de Jupiá essa grande matriz energética ela foi durante um período de tempo a maior usina do mundo a primeira a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada apenas sendo batida posteriormente com a usina de Krasnoyarsk na República da Geórgia na então União Soviética um novo fluxo de desenvolvimento de transeúncia e também de demografia acontece em Três Lagoas a usina hidrelétrica ela faz com que todo o território toda a região a margem a matogrossense e a margem paulista se desenvolva com melhor qualidade de serviço com distribuição de energia e também com o desenvolvimento através de novas fontes de comércio e o desenvolvimento da qualidade de vida para os moradores que até então não possuíam uma energia efetiva grande parte do abastecimento de energia da cidade era feita pela usina Eloy Chaves no município de Itapura às margens paulistas a usina hidrelétrica de Jupiá passou a gerar então a quantidade de energia para uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes em uma região ainda pouco povoada o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a instalação das fábricas de celulose no município mas antes mesmo da instalação das fábricas Três Lagoas já começava a se preparar para esse novo desenvolvimento com a plantação de eucaliptos atualmente Três Lagoas é um dos municípios no Brasil com o maior número de áreas plantadas de florestas de eucalipto mais uma vez nos anos 70 Três Lagoas passará por um novo processo de desenvolvimento é com o incentivo nacional de novos plantios e também da matriz do eucalipto que Três Lagoas receberá as novas reservas de eucalipto através de investimentos privados e também de investimentos de multinacionais como a Champion International criando reservas de eucalipto para ampliação da atividade papeleira e também da produção da celulose Três Lagoas em função da sua qualidade territorial mais uma vez com a planície com a reserva hídrica e com um ponto estratégico principalmente logístico Três Lagoas vai passar por um grande processo de desenvolvimento que culminará na nossa Três Lagoas atual uma cidade pujante uma cidade que recebeu empreendimentos de ordem mundial e que ao longo desses 107 anos teve a capacidade de desenvolver e se tornar efetivamente uma cidade responsável dentro de um núcleo regional nós recebemos pessoas de todas as regiões hoje nós fazemos parte de um processo regional de desenvolvimento através das indústrias mas também ampliação de outros setores que são subsidiados pela grande indústria e o que está previsto para o futuro de Três Lagoas o que esperar da nossa cidade para os próximos anos quem responde é o historiador Rodrigo Fernandes é muito importante entendermos que Três Lagoas sempre receberá sempre terá oportunidade de receber novos grandes empreendimentos nós temos que aproveitar os momentos entender que é através da mobilização humana local que poderemos melhorar a qualidade de vida de nossa cidade através de novas cadeias produtivas da geração de emprego e tornando Três Lagoas cada vez mais agradável cada vez mais acolhedora e cada vez uma cidade que foi criada para ser uma importante cidade que abrigue e que abrace outros municípios circunvizinhos através da sua potencialidade territorial Três Lagoas tem tudo para ser uma grande cidade uma cidade acolhedora nós temos uma riqueza natural importantíssima através da condição hidroviária hidrográfica dos rios nós temos uma questão territorial que é muito importante através da quantidade de território e de terras que temos para nos servir das mais diversas matrizes econômicas e nós temos que entender que o processo é feito conjuntamente não apenas com as grandes empresas mas também para o incentivo para a formação de novas cadeias produtivas que sejam contempladas também com essa grande distribuição econômica para que nossa cidade esteja cada vez mais equalizada e também equipada para um processo de qualidade de vida melhor e de desenvolvimento ainda maior econômica